Um minutinho, tem que tá hidratada, tá? Porque a chia, ela precisa soltar aquele... Olá, gatíssimas! Tudo bem com vocês, meninas? Quanto tempo, né, gente? Faz tempo que eu não tô gravando aqui vídeo pra vocês, porque ultimamente eu tô meio atarefada. Mas eu voltei aqui, vou começar a ficar mais antenada aqui no canal, porque eu tô um pouco assim, meio parada, né? Mas tô voltando com tudo novamente, tá? Então, peço desculpa pra vocês que são os meus seguidores aqui no canal, mas eu estou de volta, ok? Então, você que chegou aqui agora, dá um like nesse vídeo já pra mim, se inscreve aqui no canal, tá bom? Me fala aqui o que você vai achar dessa super dica aqui que eu vou dar pra vocês e espero que vocês gostem. Meninas, hoje eu quero dar uma dica pra vocês de que você que deseja, assim, emagrecer, está em processo de emagrecimento e quer, assim, tirar aquela ansiedade e dar uma saciedade, assim, pra não ficar toda hora beliscando e comendo. Leila, meu problema é a fome. Tenho muita fome e, assim, quando acabo desesperando e acabo, né, comendo, 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 quando eu vou ver, comi demais e me dá aquela culpa porque eu comi demais. Hoje eu estou trazendo uma receita pra vocês, uma receita não, uma dica pra vocês, com apenas dois ingredientes, né, a água, o limão e a chia, tá? Você vai precisar de chia e você também vai precisar de um limão. Você vai precisar de um copo de água, água filtrada, tá? O que que essa mistura vai fazer, tá? Você pode tomar essa mistura pela manhã e você pode tomar essa mistura antes de dormir, certo? Mas também vou dar outra dica pra você. Consumir chia é muito bom, porém você tem que ter a necessidade de tomar água, porque é uma fibra, né? Tanto ela pode te ajudar também como pode atrapalhar no seu intestino a funcionar, certo? Essa mistura é, ela é antioxidante, tem radicais livres, contém vitamina C, tá bom? É, vai ajudar a tirar aquela fome, vai ajudar na saciedade, tá bom? E vai te ajudar aí no seu processo de emagrecimento. O limão, ele tem muita vitamina, vitamina C, né? E ajuda também no envelhecimento precoce. Já a chia contém ômega 3 e contém muita fibra também, que vai estar ajudando aí no processo do seu emagrecimento. Quando essas misturas, quando ele se junta essas duas misturas, faz um processo maravilhoso, né? Que vai ajudar aí a tirar a sua saciedade, vai ajudar no seu emagrecimento e deixe que você também beba muita água. Qual o procedimento? Pela manhã e a noite. Então, você vai pegar um copo e você vai colocar água, vai encher esse copo com água, vou mostrar aqui pra vocês. Certo? E você vai colocar uma colher, é apenas uma colher, não muito cheia e também não muito rasa, mais ou menos dessa forma aqui, ó, tá vendo? Pera aí, ó. Pera só um minutinho. Opa, assim, ó. Dessa forma, gente. Essa chia aqui também é... Ó, isso aqui é a chia, ó, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Ó, tá vendo? Ó. E aí, você vai colocar uma colher, não muito funda e também não muito rara, dentro desse copo com água. Ó. Eu não vou colocar muito. E o que que acontece? Essa água, você vai deixar um pouquinho de molho, a chia aqui. E essa chia, ela vai soltar um gel. Esse gel, quando ele vai chegar lá no seu estômago, é aonde forma uma cápsula, né? Tipo uma cápsula, né? Esse gel solta, essa chia solta esse gel. E quando chega lá no estômago, ela dá a sensação de saciedade. Como se você tivesse comido e você fica satisfeita. Então, vai estar te ajudando na parte da manhã e vai estar ajudando na parte da noite. E vai tirar aquela ansiedade também de estar toda hora comendo. Porque vai tirar a sua ansiedade. Ó, colocou aqui. Você vai deixar um pouquinho de molho. Tá vendo? Você vai deixar aqui um pouquinho de molho. Quando soltar... Ó, vou deixar aqui um pouco de molho, ó. Já tá soltando, tá vendo? Vai começar já a soltar, ó. Ó. Olha aqui, ó. Você vai pegar um limão. Um limão. Você vai cortar esse limão. E você vai espremer aqui dentro, ó. Geralmente a gente que toma água com limão logo pela manhã é ótimo, porque ajuda no emagrecimento. E ajuda você a tirar aquela ansiedade também, ó. Imagina essas duas combinações juntas. E tirar a ansiedade e dar uma saciada. Aí, ó. E aí você vai pegar o outro limão, a outra banda também, ó. E você vai espremer. Tá? Ó. Isso pela parte da manhã e pela parte da noite. Mas você tem que tomar durante o dia muita água. E aí você vai mexer, ó. Prontinho. E aí você vai mexer. Você vai deixar de molho alguns minutinhos. E já vai começar a soltar aquele gel. Vou deixar aqui um minutinho. E você vai tomar essa misturinha pela manhã e à noite. Posso fazer isso todos os dias? Pode fazer isso todos os dias, gente. Mas é muito bom que quando você fizer essa misturinha, você beba muita água. Pra não prender o seu intestino. Porque a chia tem muita fibra. Tá bom? Então, você toma pela parte da manhã e você toma pela... À noite. Antes de dormir. E depois você volta aqui e fala aqui nos comentários. Se você emagreceu, se ajudou. Tá bom? Então, é isso, gente. Faça isso pela parte da manhã. Em jejum. E você faça à noite. Antes de dormir. Tá bom? Espero que você tenha gostado dessa dica. Tá? Se inscreve aqui no canal. Dá um like nesse vídeo pra mim trazer outras receitinhas assim. Pra você. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.